Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscrevam aí no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas desse vídeo de hoje falando aí sobre o Felipe Franco, ele que daqui 3 semanas aproximadamente vai estar de volta aos palcos competindo lá no Portugal Pro em busca de uma vaga no Mister Olímpia. E hoje o Felipe Franco postou em suas redes sociais essa foto aí de regata mostrando seus braços e a sua ombreira e pelo menos nesses grupamentos musculares parece que o Franco está com um condicionamento bem interessante. Ele que semanas atrás recebeu algumas críticas no cenário, gente falando aí que ele poderia estar um pouco atrasado na preparação, mas como vocês podem ver aparentemente ele está sim com um bom condicionamento. Tanto que na legenda ele até deu uma brincada ali mandando uma indiretinha aos críticos dizendo, abre aspas, tranquilo e calmo, fecha aspas. E bom amigos, o Franco não dá pra desacreditar desse cara né, tudo bem que no ano passado ele não conseguiu apresentar suas melhores versões nos campeonatos que fez, Mas nós não podemos esquecer que em 2022 no Muscle Contest Goiânia ele bateu o Emanuel Costa que é um atleta nível Olímpia hoje em dia e em 2021 foi campeão do Portugal Pro batendo naquele campeonato até mesmo o Edivan Palmeira que hoje em dia é um competidor de altíssimo nível no Olímpia. Então, Felipe Franco chegando no seu 100% máximo é um main physique perigoso demais para os rivais. De frente, o Franco no 100% é quase imbatível e se ele conseguir trazer costas ainda melhores esse ano, o Felipe Franco chega nesse Portugal Pro 2024 com chances boas de ganhar e conseguir a vaga para o Olímpia. Mas e aí amigos, vocês estão ansiosos para ver Felipe Franco nos palcos novamente? Vocês acham que o homem ainda volta aos palcos do Olímpia? Comentem aí e bora para o próximo tema do vídeo. Saindo da Mense Physique e no Pra Class Physique, agora nós vamos falar sobre o alemão Wurz Kalensysk. O Wurz que recentemente em suas redes sociais mostrou as costas atuais gigantes. Olhem o tamanho das costas do Wurz relaxado rapaziada. Ele revelou também que bateu 120kg no seu atual off season, ou seja, não é só o Ramon que está acima dos 120kg no off não, hein? Agora, se o Ramon e o Wurz estão acima dos 120kg no off, com quanto peso será que o Sebum deve estar? Levando em conta que o peso limite dele na Class Physique é 109kg, bem acima de Wurz e Ramon. Mas enfim rapaziada, as costas do Wurz aí relaxadas e na expansão de costas nos impressionou. Mas no duplo bíceps de costas, mesmo pesando 120kg, ainda não é uma pose que o Wurz impressiona comparado com caras como Ramon, Sebum e Wesley. Bom, ainda sobre o Wurz, nós deixamos nesse nosso post aí, algumas outras fotos do seu físico. Porém, essas fotos dele de lado e de frente já são de algumas semanas atrás. E como vocês podem ver, nessas fotos de frente, ele ainda estava muito bem condicionado. Então, eu acredito que nessa época aí, o Wurz ainda não estava pesando 120kg. Tanto que nessa atualização que ele mostrou as suas costas, ele só mostrou as costas mesmo. Um indício que o físico de frente já deve ter dado uma embaçada em relação a essas imagens aí. Mas e aí rapaziada, quais são suas expectativas para o Wurz no Mr. Olympia deste ano? Será que ele se mantém num top 3 Olympia? Nos últimos dois anos, ele ficou com um top 3. Mas após a derrota do Wesley, do Ramon e do Ohio, e para o Wesley e o Brown no Arnold do Reino Unido, a moral do Wurz deu uma embaixada boa. Bom, e continuando os assuntos de hoje sobre a Classic Physique, vamos falar sobre um cara, na verdade, um moleque, que está com a moral lá em cima no cenário. Estamos falando do espanhol de 22 anos, José Manuel, que neste final de semana, ganhou o seu segundo Pro Show na Classic. Em seu segundo Show Pro pela Classic. Ou seja, dois campeonatos e duas vitórias para ele. Enfim, vocês já conhecem ele muito bem. O cara ganhou o Pro Card na Open com 21 anos, né? Fez bonito em campeonatos na Open profissional com 21 anos. E agora, com 22 anos, migrou para a Classic e está dando um Show ainda maior. Falando de novo mais especificamente sobre as duas versões do José Manuel na Classic, a página gringa Ruiz The Best postou esse comparativo comparando os dois shapes do atleta. E trouxe uma informação interessante. Segundo a Ruiz The Best, José Manuel competiu com 99kg no primeiro Show e já agora no segundo campeonato parece que ele subiu com 103kg. Nos comentários da postagem parece que a galera curtiu mais o shape de 99kg, porque estava mostrando ainda mais detalhes no seu shape. E realmente, amigos, olhando por essas fotos aí, né? Parece que o fisco dele no California Pro foi um pouco mais impressionante que o shape de agora no Empro Pro, que também é muito impressionante. O fato é que o espanhol está fazendo testes aí nesses campeonatos justamente para pensar na melhor estratégia possível para o Mr. Olimpia. E agora, ele já sabe que o seu fisco um pouco mais leve fica com um aspecto ainda mais bizarro. Bora ficar de olho nas próximas estratégias dele daqui pra frente e comentem aí suas expectativas para ele no Mr. Olimpia desse ano. Entra no top 10? Entra no top 5? Ou fica fora até do top 10? Comentem aí. E mudando de assunto e dando pulo na categoria Open, ontem sai um vídeo bem legal no canal do Rafael Brandão. Um lag day dele, simplesmente com o Marcelo Horst. É sempre muito bacana ver o Horst e o Brandão juntos. Esses dois, que até um pouco tempo atrás eram parceiros de time da Max Titani, mas mesmo com a ida do Horst pra Groof, eles continuam produzindo alguns conteúdos e treinando juntos de vez em quando. Inclusive, o Horst revelou que neste vídeo aí, que ele pegou o Dengue e ficou um tempinho meio mal. Até por isso, não treinou no seu 100% máximo nesse dia com o Brandão. Mas o Horst em breve deve se recuperar 100% e no próximo lag day, já vai acompanhar melhor o Brandão. Horst agora deve estender o seu off-season por mais tempo. E eu acredito que só vamos ver ele competir agora depois do Mr. Olimpia deste ano. Já o Brandão, como vocês sabem, tá num off bolado. 200% focado pro Olimpia deste ano. Rapaziada, e vamos fechando os temas do vídeo de hoje, ainda falando sobre o Horst. Ele que no mês passado falou aí sobre sua nova preparação e quais serão os planos após o Arnold Classic Ohio, onde não chegou na sua melhor versão. E se nada mudou até agora, esse será o plano do cavalo para o restante de 2024. Abrir um bom off-season. Dêem só uma olhada no que ele falou sobre isso. O off-season. Qual que é o ponto que vocês vão botar? Costas e peito. Volume de caixa ali. Volume de tronco, braço também. Não vou focar tanto no trabalho em cima do braço, né? Mas focar mais no peito e costas. Pra trazer, consolidar o ganho que a gente tem, né? Que ponto tá a sua preparação, Horst? Comecei agora. Começou agora? Você já divulgou, já? Não, divulguei lá no Telegram. Comecei o protocolo e tudo mais. Não, tipo, divulgou aonde você vai subir e tal. Não, vou fazer o off. Vou fazer o off agora. Abriu o off agora sem pretensão de... Sem data. Crescer e consolidar. Ver qual vai ser o resultado dos primeiros cinco meses e ver se eu cumpri no final do ano no ano que vem. E o raio? O que você achou do... O que que deu lá em Ohio? Cara, achei justa a minha colocação. Tava muito... Muito mal em questão de retenção e tudo mais. Até que... O que que fez diferente de Praga, por exemplo? Ah, já não é. Pra Romênia e Praga, minha preparação toda foi sem um contratempo nenhum. Tirando uma mão, né? Tirando uma mão pra Praga, que foi só na finalização. Mas assim, pra Romênia, tudo que eu planejava no meu dia, tudo dava tudo certinho. Abri mão de bastante coisa, né? Pra fazer isso dar certo e tudo mais. Até porque antes de eu chegar na reta final, eu não consigo ser um cara que fica em casa treinando, dormindo e comendo. Se eu fizer isso, eu não compito. Eu fico louco pra começar a minha interna no hospício se eu ficar em casa o dia inteiro. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver a rua, mano. Ver o movimento. Entendeu? Isso me faz bem, estar ativo e produzir, criar coisa, desenvolver. Entendeu? Aí só na finalização mesmo que eu deixo as coisas mais de lado. E... Pro Romênia deu tudo certo. Os dias de Carboá, tudo. E aí janeiro, depois disso, teve dezembro, já saí bem engrenado já. Janeiro, no começo de janeiro eu tava com o meu melhor físico. Faltando aí, acho que lá, 10 semanas por... 10 ou não, até mais. Acho que mais de 10 semanas pro... Pro Ohio. E aí a intenção era chegar... Eu pensei em chegar tão mais seco que eu poderia estar menor. Mas a intenção... Entendeu? Pensando no ritmo que estava, eu ia chegar maior e mais seco. Porque eu tava assim, faltando 10 semanas pro Ohio, eu tava aparecendo, faltava 3 pro Romênia. Entendeu? Então tipo assim, pô, tô muito adiantado. Evoluiu, né? É, muito adiantado não. Muito mais maturado do que eu tava. E aí janeiro foi bem complicado, mano. Tipo assim, eu tive que dar atenção mesmo pras empresas e tudo mais. Chegou um momento que... Eu falei, cara, calma, eu tô indo pro Ohio. É um sonho já. Falei, do jeito que tá janeiro aqui, tá dando errado minhas empresas, tá dando errado minha preparação. Então vou desencanar um pouco de querer fazer tudo nos horários certos, porque não tava dando nada certo. Eu vou fazer do jeito que der. Nos horários, questão de divisão de comida e tudo mais. Não tava treinando no começo do dia, tava treinando no final do dia. E janeiro foi uma boa... Foi mais bagunçado. O nível de estresse foi muito alto. O sono não foi do mesmo jeito. Isso atrapalha muito. Então meu corpo retrocedeu um pouco. Retrocedeu um pouco, questão de condicionamento e tudo mais, mas eu ainda tava muito grande. E aí, em fevereiro eu fechei com o Salles, falei, vamos. Agora que tudo abaixou um pouco o estresse, vou programar todo o meu dia com base na hora do treino. A gente evoluiu muito no tempo. Botei janeiro tudo pra trás. Tipo, o prejuízo de janeiro eu botei na conta de volta, entendeu? Ia chegar no meu auge. E aí, assim, nas últimas semanas, a hora que tava depletando, tudo que eu tinha evoluído de volume e densidade em peito e costas, na hora que tava depletando, tava saindo. Então eu não consolidei esse ganho. Não deu tempo de consolidar esse ganho. E aí, assim, nasceu.